A foto da década de 90 mostra o engarrafamento que se formava na avenida Jerônimo de Albuquerque antes da construção do elevado da Coama. Passados quase 30 anos, com algumas alterações no trânsito, muitos problemas ainda não foram resolvidos. O asfalto, a buraqueira, aqui onde a gente anda é buraco a qualquer lugar. Nesse horário de 1h, 10h, 3h, de 5h às 7h, aqui é insuportável. Esses e outros problemas de mobilidade poderiam ser resolvidos por meio de um plano diretor que é um instrumento essencial para o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. O último feito aqui em São Luís é de 2006. De acordo com o Estatuto das Cidades, essa atualização tem que ser feita de 10 em 10 anos. Ou seja, há aqui um atraso de 3 anos. De acordo com este arquiteto que participou do processo de construção do novo plano, o documento está pronto, esperando apenas a votação por parte da Câmara Municipal. As discussões já estão avançadas e provavelmente até o final do ano nós já teremos um novo plano diretor. Estão ocorrendo desde o ano passado diversas audiências públicas, onde a sociedade civil organizada leva as suas pautas e a administração pública escuta e faz as modificações assim como achar necessário ajustar as demandas da população e da cidade. Na revisão do plano diretor de São Luís, consta entre outros dispositivos a implantação do plano municipal de mobilidade, que traz mudanças importantes na forma de locomoção e também no desenho urbanístico da cidade. Transformações que sempre geram polêmicas. Com isso a cidade fica mais dispersa e o trânsito piora. Então a gente tem uma dualidade. Enquanto a gente tem umas propostas que vão no sentido de melhorar a mobilidade, a cidade vai ficando cada vez mais dispersa.